Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Tome de volta com o Far Cry 6 e vamos lá pra outra conquista de troféu, tá? Dessa vez foi moleza. Eu vou mostrar pra vocês aí certinho como que a gente vai fazer. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam. Então bora lá. Se inscrevam. Se inscrevam. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem o like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu.